Vai, que é se eu gosto, vai Ei, velho, é no Brasil, eu vou achar Eu tô falando pra geral, porque eu vivo assim Se eu não tomo jeito, quem paga meus boletos é Se eu te incomodo, então desliga o celular Mas pode até ser liso, mas não sabe luxar Se não gosta da minha cara, do meu jeito debochado Sinto muito, olha como eu tô preocupado Eu tô falando pra geral, eu vivo assim Se eu não tomo jeito, quem paga meus boletos é Se eu te incomodo, então desliga o celular Pode até ser liso, mas não sabe luxar Se não gosta da minha cara, do meu jeito debochado Sinto muito É no Brasil, tem um tempo debochado É no Brasil, tem um tempo debochado É no Brasil, tem um tempo debochado É no Brasil, tem um tempo debochado